Novo escanteio, Guerra novamente, faz o levantamento para a área, toque de cabeça! Gol! Rooney! De cabeça subiu sozinho no canto esquerdo baixo do Bozovich, sai na frente a Inglaterra! Mais uma vez a movimentação ficou livre e subiu sozinho! Wain Rooney para fazer a Inglaterra 1 a 0! E ele foi comemorar agradecendo o levantamento do Guerra, colocou na cabeça do Rooney, veja aí! Uma cobrança muito bem feita, né?